Quem quer emprego em Linhares tem que ficar atento à agência do Cine. A semana está começando com 127 vagas para o mercado local. São vagas para laboratorista, assistente administrativo, irrigador, pedreiro, motorista de sinalização, servente de sinalização, auxiliar de oficina, auxiliar de soldador, além de mecânico, motorista administrativo e técnicos de enfermagens, segurança do trabalho, meio ambiente e instrumentação. É necessário apresentar o currículo, carteira de trabalho e previdência social com o número do PIS, além do RG e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado. Na sede do Cine são selecionados aqueles que atendem aos pré-requisitos determinados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador. Outras informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas, é necessário entrar em contato com o órgão.